Não, 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 não Se a vida voa, voa Ficar feliz não pode fazer mal Eu queria falar com a Babi, ela tá aí? Tá sim, mas não vai te receber não, Filé Ela não quer te ver nem pintado E não é pra menos, né? Poxa, se não foi legal com a minha filha, hein? Justamente por isso, eu queria me desculpar com a Babi Outra hora, Filé Deixa essa fofoca pela cidade acalmar, tá? Olha lá, as futriqueiras de plantão se mancarem Aí você passa aqui Eu vou fazer tudo pra ela te receber, tá? Valeu, dona Laura, brigadão mesmo, valeu O que foi? Nunca me viram, não? Moleque safado Você fez muito bem de não deixar aquele cretino entrar Mais dia, menos dia Você vai ter que se acertar com ele, não é? Antes que seu pai resolva interferir, estragar tudo, Babi Vai estragar o quê, mãe? Eu não quero mais ver o Filé nem pintado na minha frente, tá? Mas é muita cara de pau dele vir até aqui, né não? Como pode ser tão cínico, meu Deus? Calma, mãe Calma Eu vim só pra conversar com você Eu sei que você tá com raiva de mim, mas... Eu preciso te dizer uma coisa Me desculpa Qual é a graça que você vê nisso, hein, Filé? Me deixa na gruta sozinha Com o pé doendo Pra depois cair na esculhambação com a Cindy Eu sou um cretino mesmo É fácil falar, né? O que eu posso fazer? São as garotas que dão em cima de mim O que eu posso fazer, né, Babi? São elas que me atiçam Eu gosto de você Pela primeira vez na vida eu me senti apaixonada Você sabe Você sente Eu deixo claro que eu quero Então por quê, Filé? Por que você insiste em me convidar pra esses seus passeiozinhos? Se você sabe que eu vou ficar me magoando Com esse seu jeito de gostosão pra cima das garotas? Me esquece Poxa, eu não aguento mais viver nessa agonia Sem conseguir me concentrar pra estudar Sem dormir direito Sem fazer as coisas que eu gosto Sai de perto de mim Sai pra eu conseguir sair dessa furada O que vai adiantar eu cair fora E você continuar mal falada na cidade, Babi? Nem namorando você vai conseguir Porque vão te confundir com uma outra Cindy Ah, sei lá, eu Eu me viro Daqui a pouco todo mundo esquece Essa fofocada toda Não vai ser assim tão fácil Você pode ficar marcada por muito tempo, Babi É como meu pai diz Se você não pode ir com o inimigo Junte-se a ele O que você está querendo dizer com isso? O que a gente tem que dar pra esse povinho fofoqueiro? O que eles querem? Não tem outra saída, Babi A gente vai ter que fingir que está namorando O que? Deixamos de ser fofoca De ser assunto Passamos a ser um casal normal de namorados Com o tempo eles vão deixar a gente de lado Porque não vai ter mais intriga Não vão ter que falar Aí eu caio fora e você vai seguir o seu caminho É a nossa única saída, Babi Até parece, Filex Você vai conseguir viver sem farra Sem Cindy e companhia Eu estou arrependido do que eu fiz Eu não quero te deixar mal, Babi Bota fé em mim Vamos começar a namorar E hoje mesmo, no noivado da minha irmã Você vai comigo como minha namorada Então topa?